O programa de gestão de recursos humanos é um programa muito estruturado, com uma validação muito grande por parte do mercado e por parte dos empregadores, que existe há mais de uma década, vai na sua 34ª edição e é um programa que cobre de forma transversal todas as áreas estruturantes da gestão de pessoas. É um programa em que temos o orgulho de ter nas mais destacadas posições ao nível da gestão de pessoas antigos alunos e é um programa que conta também com um corpo docente que alia a experiência académica com a experiência profissional, onde temos inclusive nomes de grande relevo no panorama da gestão de recursos humanos em Portugal. É uma pós-graduação que foi sofrendo alterações ao longo da sua história, sempre muito baseada naquilo que é o feedback do próprio mercado e o feedback dos próprios antigos estudantes. Por essa razão é um programa que, em permanente atualização, acaba por responder àquilo que são as áreas críticas, funcionais, operacionais da gestão de pessoas. É um programa que é muito abrangente, mas simultaneamente muito operacional. Alguns dos seminários do próprio programa e de há uns anos a esta parte são feitos por antigos estudantes do mesmo, no sentido também de capitalizarem a sua experiência naquilo que é a experiência dos novos estudantes. Temos em cada edição deste programa um conjunto de entidades que são convidadas, muitas vezes através dos próprios docentes do programa, para partilharem com os alunos os seus casos, os seus desafios e a própria avaliação do programa é realizada com base nos trabalhos que os alunos fazem. Os destinatários deste programa são fundamentalmente as pessoas que trabalham na área de Recursos Humanos ou que neste domínio querem investir. Tem uma vertente muito estratégica e, portanto, necessariamente não é apenas uma área de Recursos Humanos operacional. Portanto, destina-se àqueles que querem entender a gestão de pessoas no âmbito da gestão dos negócios. 그렇amente o sistema de performance. Tem um grupo de gestão dos공ólogos na saúde Momentos e ela é a reivindicائz coisa dentro dos anos... Inしいps